Lentes fotosensíveis Antigamente eram todas lentes de cristal Hoje em dia elas popularizaram no material orgânico São super leves e cada dia é mais bonito e com mais variedade de cores Mas essa lente é indicada para todas as pessoas? Não, não é indicada para todas as pessoas Todo dia chega motoristas, pessoas que querem usar a lente fotosensível Achando que ela escurece no carro E isso não é verdade Ela é muito correta para usar no sol, fora ou dentro do ambiente Dentro do carro nós temos os vidros com películas Que já protegem de raios ultravioletas E ela não vai ter incidência de raios suficientes que ela escurece Existem até algumas lentes que fazem a propaganda Que ela vai escurecer no sol dentro do carro Por causa do calor ou por causa de outra formação que foi feita a composição Mas a gente fez o teste, vendemos para alguns clientes E não foi satisfatório o resultado final Mas eu quero mostrar para vocês uma lente que a gente trabalha aqui na ótica Que é uma marca própria nossa, chamada Ciclo Que ela é Transitions com antirreflexo e com garantia antirrisco de um ano Essa lente, ela vai de uma graduação muito alta Para míope, hipermétrope e astigmata Ela é uma lente muito linda Ela é super transparente e com antirreflexo com residual verde Muito bonito Ela é uma cor cinza, ela é cor única E ela tem a garantia de risco muito bom E a facilidade de limpar dela é muito boa E a cor dela, quando passar do tempo Ela vai ficando mais cinza e mais bonita ainda Diferente de algumas lentes que a gente já vendeu em nossa loja Que elas vão ficar com o aspecto de mais velha Você tem um perfil que usa uma lente foto sensível? Então legal Eu sou Eduardo Hortolan, responsável técnico da Lente Curitiba E convido vocês a vir conhecer essa lente Que é muito legal Super transparente, muito bonita E com antirreflexo com garantia de um ano Ótica Curitiba, dois endereços em Cascavel Na Rio Grande do Sul, esquina com Carlos Carvalho E no Calçadão da Brasil Valeu, grande abraço a todos E no Calçadão da Brasil 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 E no Calçadão da Brasil